Bem, então, vocês já pararam para pensar qual é o papel do bibliotecário na mediação da informação no futuro? Então, o que a gente sabe? O que a gente pode perceber? Que as tecnologias, de fato, são instrumentos que a gente pode utilizar de infinitas maneiras, que elas podem ser utilizadas para a exploração na formação do profissional da informação e do bibliotecário, e elas podem ser utilizadas para quê? Para gerar condições de uso estratégico, especialmente na prática não discursiva de atuação desse profissional, garantindo, assim, sua condição de competitividade e empregabilidade. Por isso que, ao longo do curso de graduação, muitas disciplinas são voltadas para as TICs, né? As TICs no sentido do seu uso e do seu desenvolvimento, no desenvolvimento de produtos e serviços de informação, de forma estratégica, né? Que facilitem os processos de trabalho, que facilitem a interação e a mediação da informação entre o usuário e que reduza, de forma significativa, os recursos de informação, né? Então, a tecnologia, ela tem, sim, um papel significativo na eficiência e eficácia na prestação de serviços e na mediação da informação. Bom, em relação ao comportamento de busca por informação do pesquisador do futuro, o que a gente pode apontar, né? Que esse, pessoal, é uma síntese bem breve dos resultados de uma pesquisa realizada pela UCL, tá? A Universidade of Consul, London, Universidade de Londres. E o que a gente pode perceber, né? Que foi feito um relatório extenso, né? Um paper sobre o comportamento de busca da informação do usuário do futuro. O que eles puderam constatar pela pesquisa? Que os estudantes universitários ainda usam a biblioteca, mas que eles estão, o quê? Eles estão usando menos, cada vez menos e lendo menos. Uma vez que começaram a usar as ferramentas de pesquisa da internet. Isso não significa, pelo amor de Deus, que a biblioteca ou o bibliotecário vai deixar de existir. Não é isso. O que a pesquisa está mostrando é que a gente precisa lidar com essa nova cultura de mídia, com a geração Google, né? O que é essa geração Google? Os que nasceram após 1993. E outra constatação ao longo da pesquisa é que as tecnologias, elas estão modificando, elas estão transformando os processos de ensino, aprendizagem, de comunicação científica e o papel dos tradicionais serviços de pesquisa das bibliotecas. E, consequentemente, pessoal, isso vai modificar o quê? A função, o papel e as competências dos bibliotecários, né? Então, com o passar da tecnologia, com o desenvolver das tecnologias, isso impacta profundamente e está totalmente relacionado à mudança de papel e funções do bibliotecário, ok? Então, a gente tem que pensar que o nosso perfil do nosso usuário de informação, ele mudou e a gente precisa acompanhar essas mudanças, fazendo com que a gente atenda às reais necessidades e expectativas desse pesquisador do futuro, que tem características completamente diferentes do pesquisador tradicional. Bom, eu comentei que eu ia trazer dois cases de mediação da informação com o uso de tecnologias. O primeiro é o Second Life, né? Não sei se vocês conhecem o Second Life, mas o slide posterior eu vou mostrar um vídeo, vocês podem acessar. Depois eu vou mandar o slide da apresentação para a professora Daniela Inomata e ela pode compartilhar os links com vocês de acesso aos vídeos. O que o Second Life oferece? Bom, o Second Life é um jogo, tá? É um jogo que se chama Segunda Vida, porque é uma segunda vida que a gente tem, isso aqui é uma vida virtual. A gente cria o avatar da forma como a gente melhor entende, né? E aí a gente tem N possibilidades nesse jogo. Algumas empresas, por exemplo, imobiliárias, fazem a planta, mobiliam todo o apartamento, o cliente pode entrar no apartamento e ver como que vai ficar o apartamento dele imobiliado, decide se quer comprar ou não. Isso é um exemplo no âmbito fora da biblioteca. Dentro da biblioteca, o que a gente tem dentro do ambiente Second Life? Eu posso fazer tour em bibliotecas virtuais, né? Que tem uma estrutura, algumas são fiéis à arquitetura das bibliotecas reais, outras foram criadas única e exclusivamente para o ambiente do Second Life. A gente tem um serviço de referência virtual, que nos Estados Unidos é mais comum, no Brasil eu não pesquisei a respeito, mas que tem bibliotecários que ficam 24 horas por dia disponíveis para atender dúvidas reais da biblioteca real no ambiente virtual do Second Life. Então imagina que maravilha. Não sei utilizar uma base de dados. Crio meu avatar, entro no ambiente do Second Life, converso com o avatar da bibliotecária e ela me ensina como acessar o portal da CAPS, por exemplo, ou como acessar uma base de dados internacional. E isso para essa geração Google é um meio de interação fantástico. As pessoas muitas vezes, eu não sei se vocês já observaram isso, têm vergonha de perguntar as coisas para o bibliotecário. E usando esse ambiente, talvez elas perdessem um pouco essa vergonha de interagir com as pessoas. A gente pode desenvolver treinamento de produtos e serviços de base de dados, treinamento para acesso de catálogos e sistemas de recuperação da informação. Então, pessoal, entre outros, milhares de exemplos e possibilidades que a gente pode usar utilizando esse ambiente de interação virtual. Outro case de mediação da informação que não é aplicado à biblioteca, mas que pode ser utilizado, sim, dentro da biblioteconomia, é o case da Magazine Luiza. O que a Magazine Luiza descobriu? Descobriu que ela poderia desenvolver um canal de venda, de compra, de venda, na verdade, especificamente dos seus produtos, mas que precisava de uma interação, de uma mediação entre o produto e o cliente. Então, eles criaram a Magalu, que é a assistente virtual de compras e Magazine Luiza, que, na verdade, mais é do que um sistema especialista, é um sistema computacional que auxilia o cliente na compra de produtos. E vocês já pararam para pensar por que a gente não pode criar um assistente virtual como a Magalu, como bibliotecário de referência? O usuário acessa o site da biblioteca e a Magalu aparece, ou a bibliotecária Lula, ou a bibliotecária, a biblioteca, a bibliotecária de referência aparece e pergunta se o usuário, o cliente, tem alguma dificuldade ou se ele deseja realizar alguma coisa e se ele gostaria da ajuda dessa assistente. Então, também vou deixar o link disponível de acesso ao vídeo, é um videozinho bem curto sobre o novo aplicativo do Magazine Luiza, que é bem interessante vocês verem. Bom, especificamente sobre mediação da informação virtual. Então, a gente tem que pensar em formas para que a gente possa utilizar as TICs para a mediação da informação em bibliotecas por meio de recursos estratégicos. Então, por exemplo, o caso do Second Life, se a gente fosse parar para pensar, o que a gente pode usar ele? Como já foi comentado anteriormente, para referência virtual, treinamento, capacitação de fontes de informação, para aprendizagem híbrida, para alfabetização digital, para serviços do e-cidadão. Como assim serviços do e-cidadão? Muitas bibliotecas norte-americanas e europeias, elas auxiliam os usuários da biblioteca para toda e qualquer informação referente, por exemplo, como conseguir um emprego, como preencher um currículo, quais locais a gente tem atendimento informacional, onde buscar novas fontes de informação, onde buscar emprego, onde buscar cursos de capacitação. Por que a biblioteca não pode usar esse espaço virtual para mediar esse tipo de informação que são pertinentes aos cidadãos? E esse link aqui do vídeo, pessoal, é um tour pelas bibliotecas do Second Life, que vai ficar disponível para vocês o link, depois eu passo para a professora Daniela Inomata e ela pode passar para vocês, ok? Para vocês assistirem, para quem não conhece o Second Life passar a conhecer. Bom, pessoal, tendências, tá? A respeito da mudança da função da biblioteca e a mudança do papel do bibliotecário. Essa figura de Gleiser, ela explica bem nitidamente a mudança no papel do bibliotecário e da biblioteca, de Roma Antiga até os dias atuais. Então, antigamente, as bibliotecas, lá na época de Alexandria, ela tinha o foco no quê? No usuário. Então, a biblioteca, ela era um espaço de democratização do conhecimento, dos artefatos culturais, né? Então, os grandes pensadores iam até a biblioteca se reunir para trocar uma ideia. Com o passar do tempo, do passado até o presente, o que aconteceu? As bibliotecas, elas voltaram o seu foco para o armazenamento e preservação de arquivos. Foi nesse período que foram desenvolvidas vários métodos e técnicas para organização da informação e do conhecimento, indexação, catalogação, métodos de arquivamento e preservação de arquivos físicos e digitais. E qual que é a tendência no futuro? A tendência no futuro é que a gente perca o foco no material e passe o quê? A voltar o foco no usuário. Então, eles prevêem a biblioteca como um hub de conhecimento, com o uso de recursos interativos. O bibliotecário como facilitador desse conhecimento, trazendo oportunidades de colaboração, recursos para verificar a autenticidade de fontes de informação na web, que a gente sabe que atualmente a gente vive um paradoxo, né? São muitas informações, mas a gente não consegue discernir quais são de fato confiáveis. O bibliotecário auxiliando na questão de investigações e métricas das instituições, né? Com a curadoria de dados, com a web semântica, com o Big Data. E o bibliotecário, enquanto agente, responsável pela preservação de artefatos culturais da própria comunidade, né? Então, se a gente pudesse apontar algumas tendências, de acordo com Manny, Zaline e Ruford, os estudantes irão cada vez mais se ver como clientes e consumidores, que esperam por instalações e serviços de alta qualidade. Então, independente da minha instituição ser pública ou privada, o usuário da informação, ele vai sempre se colocar na posição como cliente, que vai exigir cada vez mais ser produtos e serviços de qualidade no espaço da biblioteca. Outra tendência é a questão das instalações físicas cada vez mais atraentes dentro do espaço da biblioteca. E, além disso, mudanças no que diz respeito às funções e atividades da biblioteca. Então, a biblioteca vai ser uma biblioteca híbrida, né? Uma mescla de um ambiente virtual, com produtos e serviços digitais, totalmente à distância, 24 horas barra 7 dias da semana, e, ao mesmo tempo, um ambiente acolhedor, na qual os usuários possam trocar e debater novas ideias. Outra tendência, no futuro, é que as bibliotecas, elas potencializem o seu vínculo social, uma vez que promovam a criação e o compartilhamento da informação e do conhecimento na comunidade que estão inseridas. E você já parou para pensar o que a gente pode fazer, ou que tipo de formação a gente pode buscar, para poder atender e promover esse compartilhamento da informação e do conhecimento no espaço da biblioteca? Esse espaço, tanto virtual quanto presencial? Além disso, alguns autores preveem que a biblioteca vai ser responsável pelo processo de aprendizagem compartilhada, reunindo espaços e estudos com alta tecnologia e pesquisa. Logo, o seu foco consistirá na elaboração e preservação de artefatos culturais. E vocês já pararam para pensar que tipo de conhecimento, que tipo de habilidade eu, enquanto bibliotecário, profissional da informação, preciso obter para conseguir alcançar esse objetivo, essa tendência? E, por último, espera-se que as bibliotecas se tornem mais dinâmicas, democratizadas, acessíveis e centradas nas pessoas, vinculando culturas e experiências. Então, a biblioteca, ela não vai ser mais, ela não tem mais a função de ser um espaço de guarda de documento, né? E sim um ambiente interativo, dinâmico e democrático de uso da informação. Glazer apresenta também outra tendência quanto aos serviços de informação no futuro. Obrigado. Obrigado.